Bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2016. Esse é o Adérito Responde, seus minutinhos diários de Umbanda. Pergunta 1. Exu Lúcifer faz parte da Umbanda Sagrada? Ele é bom ou ruim? Lúcifer não é o diabo como está na Bíblia? Não, irmã. Exu Lúcifer não é o diabo bíblico, da mesma forma que Jesus, aquele ex-namorado da Madonna, não é o Jesus da Bíblia. Exu Tiriri, Exu Trancarruas, Exu Lúcifer são nomes de Exu. Nada mais do que isso, cada um guarda o mistério em si. Não é o demônio e sim um Exu que, na Umbanda Sagrada, é classificado como um Exu de Oxalá por tratar dos mistérios relacionados com a luz e sua sabedoria, a iluminação dos espíritos trevosos. Pergunta 2. Caro amigo Adérito, sou filha de Ogum e Ansan, pretendo fazer um altar para Ogum. Minha dúvida é a seguinte, posso nesse altar colocar os objetos dos outros orixás? Axé para você e desde já agradeço. Claro, irmã, que você pode colocar os outros objetos de outros orixás, porque todos os objetos e todos os orixás se relacionam entre si. Mas faz o seguinte, na tua firmezinha de Ogum, dá prioridade para colocar perto um do outro os objetos da firmeza de Ogum. E os objetos dos outros orixás colocam ao redor ou vai colocando ao lado. Eles se complementam, mas concentram aqueles de Ogum no mesmo lugar para que eles se fortaleçam entre si. Finalizando, indicação de canal. Canal Papo de Umbanda do Davi Veronese, um grande amigo nosso lá de Peruíbe. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe lá na sua página, nos seus grupos. Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Até amanhã!